No vídeo de hoje, duas atividades para trabalhar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos lá? Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Eu sou a Najara. E você que ainda não é inscrito aqui, se inscreva e também ative o sininho. Assim você ficará sabendo quando tem vídeo novo aqui do canal para você. E na descrição aqui do vídeo, clicando no título já vai aparecer a descrição. Lá você pode conferir todas as novidades aqui do canal que eu tenho para você, combinado? Lembrando sempre, deixe o seu joinha, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal. Também compartilhe com os seus amigos, colegas, nas suas redes sociais, que isso ajuda bastante aqui o canal, tá bom? No vídeo de hoje, eu vou falar duas dicas de atividades para trabalhar o Meio Ambiente. Sim, Meio Ambiente, que aí é comemorado no dia 5 de junho. Que tal duas atividades bem legais, bem fáceis de fazer, que dá para trabalhar aí o Meio Ambiente. Nessa atividade, nós vamos aí estimular coordenação motora, criatividade, imaginação, percepção visual, noção espacial, muita coisa. Então, vamos começar? Primeira dica de hoje, nós vamos utilizar esses materiais. Folhas verde e marrom, papelão, tá? Que aqui eu já desenhei, já pintei com tinta guache, desenhando aqui, simulando o nosso globo terrestre, tá bom? Com a tinta azul e verde. Vamos utilizar barbantes, cola, canetinha. Então, vamos lá? Com as folhas verde e marrom, desenhei aqui três árvores, tá? Dessa forma. E, utilizando um palitinho, eu fiz um furinho nelas, tá bom? Já fiz um furinho em cima das árvores aqui. Da mesma forma que eu já fiz o furinho, um furinho aqui na parte de cima, que eu já aprendi um pedacinho de barbante, tá? Que a nossa ideia aqui é fazer um móbile, um móbile super divertido aí, tá bom? E aqui, já coloquei o barbante e fiz três furinhos aqui na parte de baixo, tá? Também utilizando um palitinho, fiz esses furinhos. Agora, com os barbantes aqui, eu recortei três tamanhos diferentes aqui de barbantes, tá bom? Olha, três tamanhos diferentes, tá? E aí, nós vamos amarrar colocando as árvores. Vamos lá? E olha aqui como ficou pendurando aqui. Pode fazer mais até, mais furinhos para pendurar mais árvores. E está pronto o nosso móbile do planeta com as suas árvores. Olha que bacana! Gostaram? Agora, vamos para a segunda dica? Vamos lá! E na segunda atividade, nós vamos utilizar rolinho de papel higiênico, que eu já recortei, tá bom? Deixa só recortar, tá bom? Pelo meio. Folhinhas e flores caídas aí na natureza, no quintal, tá bom? Quem não tem esse ambiente aí para recolher folhas e flores, pode utilizar a canetinha e fazer o desenho, tá bom? Não tem problema. E cola que nós vamos utilizar. E olha aqui como que vai ficar. Colando as folhas e flores no nosso bracelete de protetor da natureza. Olha que bacana! Estimulando aí a imaginação e criatividade. Uma brincadeira super divertida aí que a criançada vai adorar. Olha o bracelete. Colocando aí no pulso. Olha como que ficou. Colorido. Bacana, né? Olha que legal! A criançada aí vai adorar. Duas dicas super fáceis de fazer, que dá para trabalhar aí na semana do meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau! Obrigada.